De volta para uma conversa de peso, hoje com o goleiro Picasso, lembrando nesse momento sobre o momento que ele venceu a bola de prata, a escolha do melhor goleiro do campeonato brasileiro daquele ano, 1970, ano que o Brasil, logo depois que o Brasil ganhou a Copa. E essa Copa era para ser tua, né? Exatamente. Em 68, foste convocado. Em 67 e 68, o Brasil estava escolhendo um goleiro para substituir o Gilmar. E eu estava no grupo daqueles que eram os escolhidos. E tanto que em 68, eu já era consenso entre o Rio e o São Paulo. Já o Rio aceitava. Desbancando o Gilmar do Santos Neto. Sim, mas o Gilmar, ele já tinha se afastado. Era o grande goleiro. Exatamente. Foi a lenda dos goleiros do futebol brasileiro. E daí, então, quando acertaram o time, fizeram uma convocação para fazer uma excursão para a Europa para definir o time. A convocação saiu numa quinta-feira para se apresentar na segunda-feira. E naquele fim de semana seria a última rodada do campeonato paulista. O jogo São Paulo e Santos, que eu joguei, eu quebrei o pé. E daí, automaticamente, além de me apresentar, fui cortado em seguida. E daí, para o meu lugar, convocaram o Félix. Então, o Félix já estava no Fluminense nessa ocasião. Ele já era goleiro do Fluminense, então foi convocado para o meu lugar. Era um momento muito especial, né? Depois daquele fracasso dos 66. Exatamente, da Inglaterra, né? Então, eu tranquilamente estaria entre os... Dói demais pensar nessa história assim. Hoje não. Naquele momento, sim. Naquele momento foi muito sentido. Mas, acontece que, além de ser cortado, eu fiquei quase dois meses parado. Perdi o meu lugar no São Paulo e na seleção. Então, daí eu fiquei no São Paulo, não entra e sai, não entra e sai. Chegou a ser dois vezes campeão paulista. Sim, 70 e 71. É, São Paulo foi bi. E daí, em 70, que eu, na reserva de São Paulo, apareceu o Bahia, que cria o meu concurso. Eu solicitei e o São Paulo me atendeu prontamente. Fui disputar o Robertão, o Campeonato Brasileiro, agora eu já nem lembro mais, pelo Bahia, onde eu ganhei a Bola de Prata. Justamente no ano depois da Copa do Mundo. Naquele ano da Copa do Mundo. Faz parte da vida. Coisas do ofício. Imagina a dor que tenha sido. E aí, tu veio com o meu Grêmio. Aí, em fim de 72, eu vim pro Grêmio. O meu Grêmio não. O nosso Grêmio. É teu também, né? Não, realmente. Eu, antes de jogar futebol no profissional, eu era gremista. Minha família, a maioria eram gremistas e eu também era gremista. Agora, isso aí nunca influiu na minha vida. Joguei diversas vezes contra o Grêmio. Jogando o Campeonato Gaúcho, contra o dinheiro, ganhei do Grêmio, perdi pro Grêmio. Jogando depois pelo Palmeiras e pelo São Paulo contra o Grêmio, sempre tive uma atuação sem problema nenhum. Quer dizer, isso fica registrado. Mas pegou um período complicado ali, né? É, porque o Inter tinha um grande time. O Inter tinha um grande time. E essa foi a nossa... Foi hegemônico nos anos 70. Exatamente. Em 77, já não estava mais. Não, não estava mais. Foi ali quando o Grêmio deu aquele suspiro. Em 76, eu saí do Grêmio, fui pra Recife, a convite também do Enio Andrade. E fomos campeões pelo Santa Cruz de Recife. Então, foi um ano bom em que eu encerrei a minha carreira. Logo depois, foi técnico de futebol. Aí eu... Curcionou brevemente por esse caminho. Eu tive três meses na Ser Caxias. Sociedade Esportiva Recreativa Caxias, uma coisa assim. E eu fui treinador. Inclusive, o capitão da minha equipe era o Felipão. Fui treinador do Felipão. Que depois... Deve ter ensinado alguma coisa pra ele ali. Eu brinco com ele, às vezes, quando a gente se encontra. Hoje a gente já não se encontra, mas... Quando ele iniciou, eu brincava. Se ensinei bem. Fizeram o Campeonato Nacional aquele ano, né? Jogaram contra o Flamengo. Campeonato Nacional contra o Flamengo, Corinthians. De igual pra igual no Maracanã. As finais, eram cinco equipes em cada grupo pra disputar as finais. Joguemos no Maracanã, no Pacaembu, em Caxias. Maracanã... Contra o Flamengo, um a um. Contra o Flamengo. Não deixou o time do Zé Renato levar aquela? Não, foi um... Um bom jogo que Caxias fez. Contra o Corinthians no Pacaembu, também tivemos uma atuação maravilhosa. O Flamengo era disciplinado? Muito disciplinado. Jogava uma bola ou era muito mais a imposição? Era mais a imposição. Era um jogador viril, mas muito inteligente. Ele sabia o que ele... Tinha comando. Tinha comando, como até hoje foi provado. Então, era um jogador que se impunha pela virilidade. E ele era inteligente, porque ele sabia. Esse negócio de ficar marcado por nós, brasileiros, aquela coisa que foi ruim, é muito injusta, né? Muito injusta. Estamos falando 7x1, lembrando disso. É, e agora... Foi também pelo Grêmio, foi pelo Palmeiras, trouxe um título mundial para casa. Claro, foi, treinou as seleções europeias. Então, ele tem o valor. Claro que tem o valor. Agora, como jogador, está sujeito a isso. Nós temos os treinadores da Copa de 54, que perdeu, Flávio Costa, também ficou marcado para o resto da vida. A de 50, do Flávio Costa. Acho que a de 54 era o Zezé Moreira. A de 50 era o Flávio Costa. Ficou marcado. Nunca mais treinou seleção brasileira, quando perdeu por Uruguai, por 2x1. Então, são coisas que quem está ali, está sujeito. Assim como o pênalti, né? O pênalti é uma grande justiça, né? Também. Mas, eu não me desesperava com o pênalti. O goleiro só tinha a ganhar, né? Exatamente. Eu só tinha a ganhar. Porque se toma o gol, é normal. E tu era pegador de pênalti? Eu peguei alguns. Inclusive, o mais famoso foi contra o Santos, Grêmio e Santos no Pacaembu. Pênalti que nós ganhamos o jogo de 1x0. Foi da importância desse pênalti. E eu peguei o pênalti do Carlos Alberto. Não deve esquecer disso nunca. Nunca. Nunca vou esquecer. Nem ele esqueceu. Ele não esqueceu. Não esqueceu. Diz que teu filho reencontrou ele recentemente. Exatamente. E ele, Carlos Alberto, porque eu era meu amigo de seleção, paulista e brasileiro, ele disse, vai, que desgraçado, me pega aquele pênalti. Porque o Santos queria ser campeão esse ano. E com aquilo ali, ele foi eliminado. Não deve ser muito fácil, mas é uma carreira muito bonita, numa época em que não dava tanto dinheiro também, né? Exatamente. Financeiramente, era uma profissão como a de qualquer trabalhador. Ganhava um dinheirinho bom para te viver, para te comprar teu apartamento, tua casa, para te comprar teu carro. Nada além disso. A não ser algumas exceções. Na época tinha aqueles jogadores como Pelé, Rivelino, que fizeram, precisaram sair do Brasil para fazer dinheiro. Porque mesmo no Brasil, eles não ganharam todo esse dinheiro. Craques como esse, já citado, como o Gerson, que depois seguiu na profissão como comentarista. Então eles deram sequência. Agora, o jogador que parou naquela época e não tinha um bom pé de meia, ele teve que começar com profissão nova. E aí ele lutou muito. Pelé, vocês jogaram várias vezes juntos e também se enfrentaram em vários momentos. E também muitas vezes. Realmente um jogador diferente? Eu acho que... Hoje se fala muito em Messi e Pelé, né? Eu acho que o Pelé vai ser inigualável. Porque, vamos fazer o seguinte. O Messi, que é hoje tido, inclusive por mim, é claro, como o melhor do mundo, um extraordinário jogador, coisa e tal. Ele, em diversos quesitos, ele perde para o Pelé. Ele não chuta com a pé direita. Ele não cabeceia. Nesses dois quesitos ele já perde. Se bem que num ele ganha habilidade. É muito mais habilidoso do que o Pelé era na época. Mas, nos outros quesitos todos, o Pelé era superior. O Pelé não tinha pé. Não. Eram os dois. Tanto faz. Ele não escolhia. Tu diz que ele cabeceava. Cabeceava como um... Nunca vinha um cara igual. Ele ia lá em cima de olho aberto, ele cabeceava e jogava onde queria. Ganhava na disputa com os zagueiros e coisa e tal. Como é que era o convívio com ele? Era normal, como com qualquer jogador da seleção. É um jogador que... Não tinha esses treinos assim? Não, não, nada disso. Era um jogador simples, como qualquer um. Ele brincava com todo mundo, todo mundo brincava com ele. Gozação de... Onde tem jogador de futebol, numa delegação, o que mais sai é brincadeiras. E, às vezes, brincadeiras que a gente não pode falar no ar. E ele era alvo, como também era o estilete. Ele fazia parte de tudo. Tu chegaste a jogar contra ele um pouco antes de ele parar, né? Foi mais ou menos um período final de vocês dois, né? Exato, em 1974. Aquela partida foi especial para ti. Também. Foi porque eu cheguei no... Antes do jogo, eu fui cumprimentá-lo. E cheguei para ele e digo... Bah, Negrão, eu não tenho camisa tua. Talvez seja a última vez que a gente está se encontrando. Eu preciso da tua camisa. Daí, tá. Jogamos a partida, tá, tá, tá. Foi lá no Pacaembu. Daí terminou o jogo. Uma porção de jogadores rodearam o Pelé. Pedindo a camisa. E, para surpresa minha, o Pelé se desvencilhou do grupo. Foi em minha direção. E disse, tá, tira a tua e me dá a tua. E pega a minha, tá, 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 tá. Agradeci e fiquei muito orgulhoso de hoje ter a camisa. Que, por sinal, está com o meu neto mais velho. Está bem guardado. Bem guardado. Maravilha. Tu fez essa divisão entre os netos, né? É. Eu tinha algumas camisas de clubes que eu participei, que eu passei. E daí, quando eles tinham ali os três netos da época, um tinha oito, nove anos, o outro sete, o outro seis, uma coisa assim. Daí eu digo, olha, minhas camisas. Quem é que quer? Daí, quem escolhe primeiro é o neto mais velho. Ah, ele não teve dúvida. Ele pegou a do Pelé. Já naquela época, ele já pegou a do Pelé. E está com ele até hoje. A gente não pode deixar de lembrar, talvez, dos maiores confrontos que o mundo tinha visto. Que foi aquela seleção pré-70, onde tu fosse o arqueiro, né? Exato, o arqueiro. O goleiro. Que foi os 50 anos da Confederação Brasileira de Esporto, né? Hoje o CBF. Exato. Contra o resto do mundo. Uma seleção mundial. Seleção da FIFA, que chamava. E... Foi o jogo mais emblemático que tu participou? Eu não diria emblemático, mas foi o principal jogo, o jogo em que eu mais me orgulho. Porque ali estavam, podemos dizer, os 25, 30 maiores jogadores do mundo. E eu estava entre eles. Então, isso eu tenho um... E foi o titular. E foi o titular. Então, isso eu tenho um orgulho muito grande disso. Quem é que era a seleção brasileira ali? A seleção brasileira era praticamente a que veio em 70. A que veio em 70. Era com eu no gol, alguma mudança ali. Acho que o Clodoaldo no meio de campo. Porque naquela partida, acho que o meio de campo foi Gércio e Rivellino. E depois jogaram Gércio e Rivellino na frente. Daí entrou o Clodoaldo. Mas, enfim, acho que era a mesma equipe. Claro, Pelé, Tostão, Jairzinho. Talvez o ponto esquerda foi... Porque o Rivellino estava na meia-esquerda. Talvez o Paulo César na ponta esquerda nesse jogo. Natal também na ponta direita. E o Jairzinho do centroavante. Enfim, mas era tudo preparativos para a seleção que veio ser campeã do mundo. E do outro lado? Do outro lado, nós tínhamos o goleiro, uma lenda de futebol mundial, o Yasha. O Russo. O Russo, o Aranha Negra. Esse é considerado até hoje como o maior jogador, o maior goleiro de todos os tempos do futebol mundial. Tínhamos o Pedro Rocha, Perfumo, um zagueiro argentino. Albert, centroavante ou meia-direita. Xibor, ponto esquerda, húngaro. Enfim, uma seleção magnífica. Um outro jogo muito importante para ti foi a taça Oswaldo Cruz. Esse foi, naquela época, se disputava, as seleções brasileiras disputavam contra as seleções sul-americanas. Contra o Paraguai, contra o Uruguai, contra a Argentina, contra o Chile. E aí dava um nome de taça tal. E a taça contra o Paraguai era a taça Oswaldo Cruz. Eram duas partidas. E nós jogamos as duas. E numa dessas partidas, eu também tenho muito orgulho disso, o banco, o goleiro que ficou no banco, foi Gilmar do Santos Neve. Esse é um dos grandes... Foi teu reserva. E esse da taça Oswaldo Cruz, em que nós fomos campeões com seleção paulista, com a camisa da CBD. E ali o resultado da partida? Houve duas partidas. Uma 1 a 0 a nosso favor. Não. 1 a 0 contra. E a outra 4 a 0 a favor. Eu joguei na de 4 a 0. E o Gilmar na de 1 a 0 contra. Coisas da vida. Coisas da vida. Maravilha. Uma delícia conversar contigo. Picasso, poder contar um pouco dessa história. O que vem pela frente? Olha, vamos seguir na nossa vida. Com muita tranquilidade. Sou tremendamente grato por tudo o que aconteceu de bom na minha vida. E também o que aconteceu de ruim. Foi alguma coisa que eu terei que passar para enfrentar a vida de hoje. Continuando na campo. Olha bastante o que é bom. Na televisão eu assisto quase todos os jogos do Grêmio ou Inter. É jogo que eu tenho algum interesse em torcer. Outros jogos que eu não tenho interesse de torcer, eu não gosto de torcer. Tenho ido alguns jogos do Grêmio na área. Tem carteirinha tanto do São Paulo quanto do Grêmio. Exatamente. Entra à vontade em qualquer momento. A gente joga no Grêmio agora, porque por estar em fase de transição ainda não tem essa carteirinha. Mas nós temos convites para cada jogo, eles destinam para um jogador, que quem faz isso é o Iura, que foi colega meu no Grêmio, da mesma época. Então ele tem os ingressos. Então a gente liga para o Iura, Iura, precisa de um ingresso. Quero ir nesse. E daí a gente tem conseguido. Mas lá no Olímpico sempre se tinha a carteirinha, que daí simplesmente vai... Vai o nosso Grêmio aí. Agora quando o Grêmio tomar conta da arena, vai voltar esse sistema da carteirinha. Nada mais justo. Então a gente tem essas facilidades. Parabéns. Olha, eu... Muito feliz de poder receber essa história aí pessoalmente na tua frente. Eu agradeço. Agradeço muito o convite. E agradeço aos telespectadores por aturarem a nossa fala aqui. Imagina, tem certeza, pessoal. Se deliciou. Hoje numa conversa de peso com Ronei Paulo Trave, o goleiro Picasso. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho